Fala galera, aqui quem fala o Vagabros trazendo mais um vídeo pra vocês E galera, mano, eu não sei o que aconteceu com o meu canal Ontem eu fui dormir, eu tinha 122 inscritos Eu acordei, eu tinha 140, eu já fiquei feliz pra cacete Porque porra, 140, eu menti, eu quase 20 de noite E mano, hoje de tarde passou dos 200 e agora eu tô com 200 fucking 27 inscritos Como é que eu consegui mais de 100 inscritos num dia? Não sei mano, não sei, eu quero agradecer todo mundo aí que tá ajudando, se inscrevendo E isso aí mano, obrigado a todos Eu queria dar um salve especial aí, um agradecimento na verdade Para o Urso Polar aí por ter feito essa intro Ele fez faz uns 4 ou 5 dias já Ele veio 3 de boa, falou assim Bah, fiz uma intro pra ti Eu nem pedi pra ele, simplesmente fez Então eu queria agradecer muito a ele A intro ficou muito da hora Então é isso aí mano, eu vou jogar aí umas partidinhas De X1 Umas partidas, não Uma partida de X1 ranqueada E depois acho que eu vou jogar X3 solo, standard Pra ficar mais perto de pegar o rank aí Então beleza, obrigado a todo mundo aí de novo E a minha Steam eu vou adicionar todo mundo que mandou os convites amanhã já, beleza? Então amanhã eu já vou estar aceitando todo mundo Então é isso aí, quando eu carregar as partidinhas eu volto Começou aqui contra o Plexo Ele é master, vamos lá X1zão aqui ranqueado Vamos ver o que vai dar essa bagaça Beleza, eu ganhei dividido Ele foi no boot mano Então vou na bola Nossa, fiz gol já de comecinho Beleza mano 1x0 já no comecinho O cara bobeou, acho que ele devia ter ido na bola Acabei no boost Mas ele até mandou um ok no chat Né? Ele deve ter percebido que errou Mas beleza, vamos lá Esse meu trainer aqui Ganhar Ó, ganhei outro Será que eu faço esse gol aqui? Nossa, o que eu fiz mano? Talvez até eu podia Olha, ele deixou o gol aberto mano Meu Deus, ó, deu uma bugada aqui Impressão minha Meu Deus, ó, deu uma lagadona aqui Tá, mas esquece Esquece isso Olha, ele tá vindo Vamos ver se ele vai tentar Opa Beleza, tiramos Ih Ah, ele pegou meu boost Nossa, tomar lá aquele chutão então Ah, errei o gol Acho que eu vou pegar o boost aqui do meio Não posso deixar espaço pra ele avançar não Ele deu um chutão ali Que eu chego antes que ele Beleza Olha, ele tá ali ainda Ele vai tirar a strada Nossa, o que eu faço hein? Que eu Ah não, que deu nele, véi Que mentira O cara defendeu Pegar esse boost aqui Ah, ele tá na bola Foi esperto Vou chutar pro lado Vou pegar o boost Ver se eu pego a bola aqui Ah, ele chutou mano O cara não é bobo não Ih, nossa Quase que ele tira de mim Beleza, vamos Vou voltar Pegar o boost Ah, ele ganhou essa dividida Ele fez gol? Não, não fez gol Nossa, mano Nossa, beleza Tirei Tirei, véi Vou pegar esse boost Ele chutou O que eu faço? Ah, mano Que mentira Chutei tudo errado Beleza Nossa, ele deu aquele chutão Deixou pra nós Deixou eu dominar Então Vou levando só na manha, né Agora ele tá vindo Ah, mano Ah, fiz tudo errado Era pra ter tocado Mas em cima Nossa, mano Ele chutou Ah não, gol dele É, gol dele Ele empatou Um a um Esse jogo tá pegadinho O cara é É bom sim Ele é master, né É acima de mim Mas beleza Vamos lá Nossa, ele ganhou o kickoff, hein Fudeu Nossa Nossa, ele deu fake, mano Nossa, ele Ah, fudeu, mano Nossa, ele não fez, não Nossa, o cara Podia ter feito Nossa, deu aquela lagada Nossa, vamos tirar daqui Eu tô sem boost Preciso pegar boost Pegar aqui, né Ele não tá vindo, não Agora ele vai vir Beleza Ele tirou de mim, mas Aqui eu tiro Beleza, tirei a bola Vou pegar outro boost O cara tá na pressão Ih, mano Ele chegou Nossa, ele errou a bola Eu vou no boost aqui Vou pegar todos os boosts Que tiver pra lá frente Beleza, ele deu aquele toque Vou arrastar aqui pra lateral Ele não tá vindo Nossa, ele veio, mano O cara é bem Ofensivo Nossa, ele errou, mano O que eu acho que eu faço? Ah, mano O cara é rápido O cara é ligeiro O cara é ligeirão Deu aquele toque Eu tiro no meio Cara, não acaba o boost do cara, não O cara tem boost Fini Ah, mano Tentei dar um power shot Não deu muito certo Opa, ele deixou aqui Ah, ele chegou antes Mas foi pro lado, pelo menos Mas mesmo assim Fudeu, mano Tem que voltar no meio Antes que ele Nossa, ele errou Que sorte Nossa, mano Tirei tudo errado Meu Deus, velho Tá indo na pressão aqui Nossa, ele errou Tirar de bunda mesmo Vou pegar o Nossa, eu vou no boost do meio Vou avançar, mano Não posso deixar ele avançar mais, não Tem que ser mais ofensivo nesse jogo Nossa, meu cara Ah, deu nele ainda Se passa essa bola, eu faço Ih, vai entrar? Nossa Beleza, ele tirou Ah, mano Que toque ridículo foi esse Meu Deus Fudeu Nossa, cheguei antes Que sorte Ah, mano Aqui eu vou isolar Só pra Ele vai errar Ah, se eu tivesse mais atrás Talvez até eu pegava Beleza, ele chutou Vou pegar o boost aqui Nossa, ele deu Nossa, mano A bola passou dele Deve ter dado uma fake Vamos tentar avançar Ele tá ali Ah, mano Ah, ele ganhou essa dividida Que mentira Nossa, deu aquele chute Ah, mano Como é que Como é que eu não tirei essa bola, mano Que mentira Como assim, mano Eu tirei pra cima Ah, deixei muito espaço Olha, ele virou, mano Tem um minuto Tem um minuto aí Vai empatar Tá vendo o kickoff Ó, ganhei o kickoff Mas Não foi tão ganhado assim Preciso de um boost Preciso ser mais ofensivo, mano O cara tá me dando um show de chute aqui Tá vindo pra si Nossa, mano Quase que ele Vamos isolar Essa bola de uma vez Ah, mano O cara é O cara é esperto Ih, mano Será que Ah, mano Eu não tirei Ah, agora fodeu Agora fodeu Eu não tirei essa bola Cara, eu estou muito forte, mano Ah, mano Agora esse kickoff Nem pra ser um de lado Esse kickoff eu nunca ganho Nossa, beleza Ganhei Ganhei Só porque eu falei Ganhei no kickoff Nossa, 3x2, mano Beleza 20 segundos Pra empatar a partida Preciso fazer um gol Tem que ser agora, mano Tem que ser no kickoff Se não For no kickoff Vai ser difícil eu fazer o gol Nossa, beleza Ganhei o kickoff Aqui não vou avançar não Vou pegar o boost Ah, nossa Se eu tivesse avançado Beleza Que eu isolo a bola Nossa, 10 segundos Nossa, dá um chutão Ah, o cara ainda atirou Fodeu Agora estou sem boost Ah, ele acertou Agora já era Ele acertou Se ele tivesse errado Acabou, beleza GG pro Plex Jogou bem A partida foi bem pegadinha Foi uma das únicas De x1 Acho que eu estou perdendo ultimamente Acho que eu não vou perder ranking Porque eu tinha mostrado Beleza Eu não perdi ranking Porque eu fiz aquele vídeo Lá do site E eu mostrei Que eu estava bem mais perto De upado Que cair, né Então está aí a prova Que o site está funcionando De boa, né Perdi do Plex Olha, era All Star Nível mais alto que eu Então beleza Vamos Beleza Carregou aqui o 3v3 Ó, tem um Master Dois veteranos No time deles Vamos lá Vai na bola Rei Beleza Nossa, o cara errou Beleza Outro cara errou Nossa, vou tentar fazer um gol bonito aqui Ah, mano Quase já, hein Comecinho já De partida quase já fiz o gol, né Nossa, mano Fudeu Nossa Sorte que o cara está errado Os caras estão na pressão aqui, mano Ah, não Que eu errei Ah, mano Foi gol dos caras Foi culpa minha, mano Ah, esse gol foi culpa minha My bad Eu errei ali Os caras também meteram uma pressãozinha no começo Acabei me prestando e errando Olha só Tem um Pro no meu time E um cara sem rank Mas beleza Vamos tentar fazer Vai na bola Vai na bola Que eu quero pegar o boost Quero pegar Opa, cadê o boost? Meu Deus Tô perdido Ó, ninguém vem na bola Tem gol daquele chutão Nossa Vou fazer um dunk Nossa, mano Imagina se eu faço esse dunk em ranqueado Meu Deus Quase fiz aquele power shot ali Boa Nossa, os caras deram uma pichotada Nossa, que toque ridículo foi esse Ah, beleza Tomara que essa rank de aqui Opa, sai pra lá, amigão Acho que essa rank de aqui vai ser mais difícil Que o primeiro Ah, beleza Dividi Calma aí Vai na bola Gol Ih, os caras Ih, mano Vou ter que voltar pra defender Acho que essa rank de aqui vai ser mais difícil Que a primeira Beleza, tirei Porque os caras são o nível mais alto A primeira foi bem tranquila No Opa, o cara não vai O daqui Nossa, tô aqui ridículo A primeira rank de do 3v3 solo que eu fiz Os caras eram Bem ruizinho Aí deu pra ganhar de boa Mas isso aqui parece que vai ser mais difícil, mano Nossa, dá aquele chute Vai na área Ah, voltou Nossa, ó Esse cara aí tá plantadão no gol, meu Ih, fodeu Nossa, sorte que não bateu no teto Nossa Calma aí, brother Fodeu Nossa, quer que agora é gol Ah, mano Como é que eu errei isso? Fodeu, mano A gente tem um cara plantado Ó, boa Olha, ele tá plantadão no gol Mas tá defendendo Não, mas o que que tu fez? Nossa, tem que dar aquela tiradinha Bem bosta Opa Tirei um Tentar Nossa, tirei duas Ah, tô sem bucho Vou tentar Até tentei bater nele Mas não deu muito certo Ó, a gente tem um goleiro fixo ali Pelo menos tá fazendo trabalho dele Tá defendendo, né Mas ele podia sair mais também Não toca no meio de novo Ah, mano Olha esse cara Esse cara tá tocando no meio Pro time adversário, mano Beleza Alguém tira Nossa, ele errou Outro tô pro lado Vamos ali Nossa, a bola escapou da parede Ah, mano Chutei 3 gol deles Ah Sorte, sorte Beleza Vamos tirar essa bola Agora sim a nossa chance de ataque, hein Nossa, ainda dei um bloco Ninguém vai Ninguém Foi, mano Vai, insiste Ah, deixa que eu insisto mesmo Beleza A bola vai na Ah, mano Como é que essa bola não subiu Boa Boa Boa, ele Chincholoco Boa, mano Nice shot Eu achei que a bola ia subir Como é que a bola não subiu, mano Ela Até Pulei antes dela subir Mas pelo menos O O O O O Chincholoco Fez o gol Serviu como passe Deixa que eu vou na bola Deixa que eu vou Pode Ah, beleza Ele veio também Não tem problema não A bola subiu Pegar aquele boost Ninguém veio Vai lá então Nossa, ele dominou Nossa, deu um chute pior ainda Opa Não deixa ela picar Nossa, boa Boa Tá defendendo Tá defendendo Tá fazendo o dever dele Ali do gol O time tá começando a se... Ah, mano, como é que o cara ganhou essa dividida? O time tá começando a se entrosar, o cara tá defendendo, a gente tá começando a atacar mais Mas beleza, boa, olha só Bola sobrou aqui Nossa, gol! Gol! Ah, mano, foi na trave Como é que essas bolas não entram comigo? Mas beleza Esse cara tá atacando Ah, não, que entrou Como é que essa bola foi parar ali na frente do cara, mano? Como é que essa bola passou ali? Ó, o cara do meu time tá tentando explodir o outro Ih, mano, era pro goleiro ter saído ali já Mas beleza, não tem problema Aí tem 5 saves, então dá um desconto, né? O cara tá defendendo um monte 2x1 Essa partida tá complicada, cara Eu já não achei que na segunda... Nossa, o cara passou lotado ali Eu já não achei que na segunda partida Eu ia ser mais dificinho... Ah, o cara atirou Nossa, quase entrou Segunda partida do 3x3 solo ia ser mais difícil Já, eu achei que ia ficar fácil até a quinta, sexta rodada Nossa, fodeu Ah, mano, errei e fodeu Boa, boa! Nossa, o cara errou Agora a nossa chance Vamos, alguém no ataque? Não Hum, o cara atirou Nossa, o cara errou, mano Ah, o outro ia acertar Se os dois foram Ia ser épico Vamos lá pegar o boost Vamos lá, time 42 segundos Ah, não, mano Aqui Tu acertou Alguém tira Boa Meu Deus Tirar essa bola aqui Nossa, mano Uma condução aqui Ah, faltou o boost Imagina uma condução dessa Vamos voltar pra... Ah, mano 26 segundos Não tem que defender nada Tem que atacar Vamos atacar, time Vamos atacar, mano 20 segundos Alguém chuta essa bola pra frente Nossa Nossa, imagina se eu dou Um chute assim Direto pro gol Isso é épico Vai, mano Cruza lá Faz teu wall direct Ih, ele errou Nossa, foi gol Nossa, mano Foi gol Nossa, meu 9 segundos Faltando fiz um gol Que bom que o cara errou ali, mano Que bom que ele errou Aí eu consegui acertar esse chute 91 minutos pro gol Acertei Foi certinho o chute Não tinha... Era difícil os caras defender Ó Eu chutei 4 vezes Finalmente fiz o gol O cara do gol Só tinha chutado 1, né, mano Ah, mano Os dois não foram na bola Só diz que o cara errou Os caras já queriam fuder No finalzinho E o cara chutou pra cima Fazer um gol Ah, ah Peguei tudo errado Ah, overtime Beleza Vamos lá Vai na bola Ele Tinchon Vai na bola Que eu vou no boost Vai na bola Que eu vou no boost E o cara chutou Não tem ninguém vindo Então vamos com calma Dá aquele... Ah Tudo errado Tentei dar aquele chutão Beleza A bola tá vindo Sai, goleiro Sai Sai, goleiro Meu Deus, mano Alguém tira daí O goleiro tem que sair E... Ah, pelo menos passou O goleiro tem que sair Um pouquinho mais também, né Porque se não ficar Mocadão ali não dá Beleza Tiramos a bola aqui Nossa, mano O cara errou O cara errou, mano Beleza Aqui já era 3x2, mano 30 segundos de overtime O cara vacilou muito ali Era só o cara chutar O cara errou Aí ficou fácil de me fazer Beleza Ganhamos Achei que ia perder isso aí, hein Ganhamos segundo aí Do solo standard Beleza, galera Ganhamos, mano Graças a Deus O rei Kiriyama Jogou muito Jogou muito bem no gol E o El Chinchou louco também, mano É louco mesmo Tava fazendo altas coisas Nada a ver Ó A maioria era sem rank Tinha dois próximos Piquetiri, né Então, galera Essas foram as partidas Espero que vocês tenham gostado aí Se gostou Deixa aquele like E se inscreve Se você não é inscrito É isso aí, mano Nossa, esse dia foi muito louco Sem inscritos Agradecer a todo mundo Vocês são foda E é isso aí Se vemos no próximo vídeo Valeu E eu fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON